meu cadeiro também interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho fabuloso Se eu fosse gay, será que aconteceria isso? Se eu fosse... Se eu fosse, eu foda, velho. O cara tá querendo me conheço, velho. Fala, que era. Cara, se eu fosse gay... Como assim você é? É, vai se fuder, porra. Vão se fuder, caralho. Todo mundo sabe já, cara. Não é, velho. Fique a pé. Cara, na moral, velho. Tu vai ver, velho. Meu querido James. James. Alacração, James. James. Estou começando a ser boicotado aos poucos, James. Isso está me deixando preocupado, cara. Você ficou sabendo, James, que dois emotes foram removidos, cara? Ficasse sabendo. Ficasse sabendo. Uma caça. Uma caça da peste com o teu Zenoto. Vai tomar. Puta que pariu, caralho, velho. Cara, quem está fazendo isso comigo, eu não faço ideia. É a Twitch, né, velho? Pior que os caras devem ficar de olho mesmo, como se já teve um justamente derrubado. Os caras ficam... Não, peraí, esse cara aí, ó. Não, mas é que um deles era o desenho de um cu, né, mano? O mundo rosa. Pois é, Link, eu vou ficar rosa. Eu vou ficar rosa. Eu vou mostrar para o mundo que eu sou rosa agora. Não ficou bom essa porra dessa frase, mas foda-se. E aí, será que eu quero ver se vai ter preconceito nessa porra? Caralho, meu viado. Você tinha um cu de emote? É, era um cu dado. Era um bubozinho. Agora sou eu e você, meu bubozinho. Era da hora, mano. Eu acho que era da hora o emote, cara. Pediu também, né, para tomar. É um bubozinho em cima da morte, cara. A Twitch banheu ele. Meu menino Balduini, obrigado pelo seu quarto mês. Pau no seu. Cuxa o larapa, meu menino Balduini, por favor. Obrigado, velho. Tamo junto, caralho. Obrigado, meu gay. Vamos mostrar as diversidades da vida. Vamos aí, meu irmão. Torrosa, é isso aí. Eu vou lá. Eu dou um cu. Quero bem agora. Bora ver se vai acontecer alguma coisa, caralho. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai se fuder. Vamos tomar no cu essa porra. Alô? Gente, o que é isso? Tá revoltado. Eu tô puto. É isso mesmo. O que é isso? O cara extravasou. A gente ficou falando de vinho e não sei o que. Ele botou pra fora. Agora já era. É o t-boy do Nordeste. Eu tô incomodado. Eu tô incomodado. Eu tô incomodado. Ele segurou enquanto deu, velho. Agora já era. Não, agora, agora é isso aí. Vamos chupar pão. Agora vamos fazer muita coisa e tal. Fazer açúcar. Porque a gente vai fazer muita coisa. Gente, agora... A gente vai chupar os homens. E sem brincadeira. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Tá vendo qual que é o problema? O cara não sabe fazer os bagulho por prazer. Que é levar os amigos. Ele acha que esses rolês são multiplayer, tá ligado? Pô, meu irmão. Vai tomar no cu com essa parada, velho. Vai se fuder. Eu tô incomodado, velho. Eu tô incomodado. Eu tô muito... Você não fique revoltadinho e tente lutar contra o sistema, não. Eu não, eu tô tranquilo. O último tempo que eu fiz isso aí, morreu, velho. Eu tô ligado. Era stream também? Era? Tá, não tá, não tá, não. Eu sei lá, mano. Como assim eu já sabia, Vitor? Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Vamos voltar pra originalidade. Não, deixa a rosa mesmo aí, pô. Ficou massa. Não, eu tô tranquilo. Thunderpack, me ajuda aqui. Vai entrar no armário de volta. Obrigado, mano. 5 meses, me ajuda com vida. Aqui o bicho enlouqueceu. Enlouqueceu. Ele tá querendo lutar contra o sistema, velho. Tá, não, velho. A gente vai ter que... Vamos ter que ser manipulados e... Ó, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. O quê? Pega aqui já pra comprar as armas depois. Pega aí, vamos culpar o boneco, menino do maluco. Ainda não dá, pô. Ainda mais um pouco aí. Dá, não dá, pô. Ele acha que ele vai vir ser o politicamente correto. Então, James, pra você entender, os dois emotes que foram removidos foi o BDSM, que era o emote que eu tava dando legal e tava amarrado por uma corda. E a mijada larápia, um emote do xixi, eu mijando no pinico. Esses dois, eles foram removidos e não me foi informado. Só chegou aqui na live e a galera perguntando, por que você tirou esse emote? Como sempre. O foda é isso, né? Que daí você que passa pelo idiota que tá removendo os bagulhos. Tá ligado? Foi justamente... Eu entendi, é revoltante. Eu é revoltante, eu concordo com você. Mas deixa eu entender uma coisa, então. Quando você fica com raiva, aí você fica revoltado, você dá o cu. Não, calma lá. Fica tranquilo aí. Calma lá, não, amigo. Não, amigo. Essa revolta aí, não. É isso aí. Calma. Esse dia me mandou uma mensagem no WhatsApp, lá, e falou, Everton, eu tô muito puto, cara. Vem conversar comigo. Eu falei, não, não, sai daqui, velho. Pera aí, ué. De novo, com esse assunto aí. Calma. A gente é amigo. Eu tô tranquilo. Não quero atrapalhar a amizade. Isso, beleza. Não, tá de boa. Já passou a indignação. Foi pouco tempo, não tem ninguém aqui perto. Eu tô tranquilo, fica tranquilo. Meu menino Falck, obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo, Ernesto, eu acompanho o Falck pros aposentos dele. Obrigado, seja bem-vindo, corno. Me dá, vó. Deixa eu apagar esse negócio aí, Everton. Tá, pega aí, pega aí, pega aí. Eu ia. Eu ia. Calma, foda. Eu tô aterrorizado, filho. Eu tô aterrorizado aqui. Joga uma placa aí, Fábio. Na moral, tu que tem oito. Tome três aí, na moral. Porra, obrigado. Você só me deu duas, obrigado. Tá velho. Olha, Timmy, vamos pegar o menino maluco do bicho doido. A gente fez a caçada ou não fez, mano? Pode sim, José Matemática. Fica à vontade. Pode postar o clipe, sim. Apareceu. Cara, eu não sei. Apareceu a caçada perdida e o cara falou alvo derrubado, velho. Eu não entendi. Acontece. Cara, o hipótese é que a gente tem muito dinheiro, velho. Too much money to spend in the world. Cara, é sério, Zanfas? Ah. Por que você tá longe dentro do time? Vamos lá comprar o treco lá. Mano, você não te conta. Valeu, valeu, James. Valeu, valeu, James. Fala. Maravilha. E do Facebook também. Eu gosto de dinheiro. Você é terrorizado. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. Ei. Joga o dinheiro, fila da puta. Obrigado pelo seu donate, meu querido. Uma chuva larapa pro meu menino Sandman. Por favor, obrigado, corno. Obrigado, meu game. Não tem um carneiro que comanda o bagulho lá? Como é que é? Um carneiro? Carneiro? É, mano. A menina carneiro lá. É um alce, viado. Um servo, porra. Esses bichos malucos aí. Irmão, a galera hoje em dia tá com a cabeça muito doida, velho. Os caras tão... Oi, mas tu vamos comprar munição? Joga dinheiro aí, joga esse dinheiro aí. A menina carneiro, ela é a DM aí. Tudo esse bagulho aí, velho. Ela é do grupo de conselho da Twitch de moderação. Conselho da porra, a gente vai receber com uma desgraça dessa? Vai, sobre as melhores pastagens. Tá ligado? Porra, vai tomar no cu, caralho. Eu tava ouvindo o moto sério, brother. Eu tava prestando atenção nessa merda. Cara, é foda, pô. Como é que você vai conseguir administrar? Você vai botar uma pessoa mentalmente desequilibrada pra administrar o povo na plataforma. Vai se fuder, velho. Pera aí. O quê? Ah, então você tá falando que só porque a pessoa acha que é um transervo, ela é desequilibrada. Não é não? Ah, agora pronto. Temos aqui... É servosfobia. Não é servosfobia, porra. É o abo básico, caralho, da vida. É, mas aí que tá... Sabe qual foi... Sabe o que foi foda? Foda foi o cara que achou que era um cachorro e quebrou a espinha tentando lamber o próprio o cu, Zanfa. Isso que é foda. Pô, tem cara aqui, mano. Tem cara aqui. Olha lá, ó o cara lá, ó o cu lá. Matei o cara, matei o cara. Você imaginou que doideira é essa? O cara foi lamber a espinha, lamber o cu e quebrou a espinha, caralho. Vai se fuder. Cadê ele? Pera aí, gente. Tá um porro cheio de cachorro aqui. Cadê, Zanfa? Ali dentro daquela casa que eu apontei. Eu tô chegando lá, Zanfa. Vou dar tiro. Tô tranquilo, Zécio. Tô de boa. Olha aí. Atiraram em mim. Lá na frente, lá. É ele mesmo. É o da casa lá, velho. Lá. Tá bem ali, ó. Atrás do muro. Não cai não, falha não. Tem um caba que tá nu. Ué, quem armou o explosivo? Eu sei que ele. Não tô vendo ninguém. Tá banhando. O caba tá por aqui. Eu também não, daqui de cima, velho. Não tem uma janela na pecha dessa casa, velho. Olha. Conhecero. Peguei-lo. Cadê? Esse lado aqui. Sei lá. Não, caralho. Tá pra trás de você, Zanfimzinho. O cara no radar. Tá pra cá, ó. Pra cá, pai, NAP? Aí, na esquininha do muro aí, ó. Na esquininha do muro. Tá aqui, ó. Aí, ó. Maté ele. Fica da puta, ranamote aqui, velho. Fica da puta, né? Porra, já é a segunda vez, mano. Menino. Segunda vez, você faz a minha frente. Saco do vovô, hein. Pega aí o saco do vovô. A pipa do vovô não sobe mais. Tô com o saco cheio aqui já, meu amigo. Tô sacudo já também. Vamos lá. Vamos pensar... Mozinho, vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar que nada disso aconteceu. Vamos pensar em... Olha o corojo. E ser feliz, porque a vida se resume a isso. Enquanto alguém quer te fuder, você tem que procurar ser feliz, por mais que aconteça a diversidade da vida. O importante é a gente conseguir dar o contorno disso tudo e procurar maneiras de se manter você em meio a tanta desgraça e a tanto bloqueio. Caraca, vai longe o discurso do cara depois de ter saído do armário, brother. Não, calma, não. Ah, motivacional, mano. Seja vocês. Calma, porra. Eu tô falando da mulher que motivacional, massa da porra. Tô virando um coach, filha da puta. É, mãe. Se você tem um exemplo prático, véi. É difícil você sumir assim na frente de mais de mil pessoas. É verdade, é verdade. Mas, cara... É todo mundo que faz, cara. Mas, cara, é isso. Vamos, a gente vai dar a volta por cima. Já dizia aquela música, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima. Ou é, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tanto faz. O importante é que tem que levantar a poeira. E é isso. A gente vai dar a volta por cima. A gente vai arrumar uma maneira de burlar o sistema sendo agente. E é isso. É isso que eu espero e é isso que vai acontecer. Fica tranquilo. A porra passou vazada, véi. E do meu lado tem gente atirando aqui, véi. Mira aí. Eu não sei onde estão. Como assim discurso de Stalin, filha da puta? Estálio? Não, comunista não. Joga 500, conta aí. Comunista não. Toma. Compra caixa de munição pra gente, véi. De novo? De novo caixa de munição? De munição assim, véi. Sei lá, eu tava atirando alguma coisa. Fica tranquilo, section. É, pois é, né, véi. Vou ter que fazer tudo de ruim, véi. Vou ter que... Sei lá, véi. Vou ter que fazer muita loucura. Vou virar transexual, véi. Oxe, meu irmão. Esse bicho tá com as peças erradas. Que cerveja é essa que essa porra tomou, viado? Sei lá, véi. Tá meio diferente. Desculpa, gente. Não é a presença. Tá meio diferente a minha alternativa. Eu sou o fator que mudou aqui, véi. Eu acho que a minha presença deixou ele nervoso. Tô nervoso, tô nervoso com sua presença aqui, gordinho sensual. Mano, vai vir muito ali. Ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele tem tesão na minha barriguinha, véi. Ó o paraquedeador. O paraquedeador vindo aqui, ó. Vindo o quê? O caba tá longe, ó. Aqui, tá aqui, viado. É, tá aqui mesmo. Tá morto. Caralho, o cara era o alvo, mano. Era entrega, né? O caba caiu só a merda, meu irmão. O caba caiu só a merda. Isso aí era tele-entrega, ó. Entender. Fica tranquilo, Alken. Gente, olha o tanto de tiro naquelas matas, véi. Indo por aqui. Olha isso, olha o tanto de gente se matando lá no meio daquelas mervucas lá. Por aqui, vamo. Opa, passou tiro perto aqui, Alken, você tá bem? Alá, 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 alá. Que janela? Ali, ó. Deixa que eu cuidei. Ali, ali, ó. Ah, mano, brincadeira que eu errei. Ali, ali. Aqui, Vitor, me levanta, Vitor, não cai não, Vitor. Me levanta, Vitor. Era muito mal. Era hora de morrer. Peraí, peraí, peraí. Peraí, tô indo. Porra, o Fabio... Ei, Traveco, deixa eu nessa porra quieto. Sem abrir o paraquedas, perdão. Sai daí, mano. O cara já viu vocês aí. Ele vai comer o cu de todo mundo. Ele caiu, ó. Tô bem, tô bem, pô. Tô bem, brigado aí. Ele copa em cima da gente, parando aí, ó. Deixa ele vir aqui. Ah, não, tá pro C4, tá pro C4. Tomando tiro pra caralho. Tem um cara novo, véi. Peguei um. O cara caiu podre, véi. Já caiu podre. O cara fala as coisas bem variadas, né, véi. Nessa casa aí, Zampa. Quem tá nessa casa aí? Aqui, aqui, ó. O cara des... Ah, me endou. Vixe, pegou não. Você viu, não marquei? Como é que não pegou aquele tiro no cara? Derrubei. Como é que não pegou aquele tiro no cara, véi? Eu derrubei aqui, mas se ele tiver com alguém lá dentro, ele vai levantar. Daqui a pouquinho. Tem um fora, tem um por fora. Peguei no shield dele. Vamo lá, vamo lá, roupa lá. Eu sou o front line, sou o front line. Eu tô aqui com o Fabio também. Sou o front line, vamos embora. Eu quero de cara ali, eu quero de cara ali, eu quero de cara ali, ó. Aí, ó. Só mais um, dois. Você vai dar de frente com dois, Fabio. Fabio. Fabio é bom, porra. Eu confio. Dentro da casa, dois, Fabio. Tem três aí dentro dessa merda. Foda-se. Fulou pela janela que você... Caiu, caiu, caiu. Caiu só a merda. Boa, boa, Vitor. Boa, Vitor. Boa, Vitor. Cara, comei tiro pra cacete. Matou o cara. Olha o cara aqui. Fui no cara aqui, velho. Eu assustei bastante, velho. Certei. Derrubei. Boa. Deixa eu pegar aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vou deixar, vou deixar. Pera, pera, pera. Jupira. Vai, busca. Almoça. Porra, viado. Por que tu fez isso? Ali dentro tem mais um. Vi mais um ali. Tem mais um ali. Tem um cara aqui em cima, velho. Eu tenho que jogar mais puto, velho. Aqui do nosso lado, aqui pra cá, tem mais. Tem mais. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já tava dando tiro aqui, velho. Morreu. Já foi, já foi. Show! Carregar a bicha aqui. Caralho. Descendo o que tá jogando por mim, vai se fuder, Jackson. Ó, tem negócio de doze aí, ó. Que chupeta aqui! Que chupeta aqui, ó. Não, não, e esses caras não tinham bala. Os caras aqui, por causa de recurso. Eu queria mijar. Vamos lá pro bombeiro, pra ver o que que tá rolando? Hein? Let's go. O bombeiro tá rolando tiro mesmo. Sem dúvida não. Ninguém. Eu preciso de bala. Geração, é difícil, né, velho? Porque eu tô com a minha arma de gente grande, né, velho? É, mano, acho que a gente vai ter que ir pro bombeiro mesmo. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora, pô. Let's go. Vamos lá. Douglas. Tem muita gente vindo de trás, né? Vai ser uma travessia perigosa aqui. O importante é estar safe, meu irmão. Vamos logo. Já dizia o filósofo, levando a sacada com ele. A gente olha pra trás, já era. Olha o tanto de doze lá, comendo no fundo. Vocês tão ouvindo, né? Olha lá, gente. É dentro da vilinha que a gente tava. Olha aí. Sorte não ia fugir. Esse cara ia comer nosso cu. Olha a caixa de munição aqui, ó. Vou usar. Eu quero. Cadê? Caixa de boneco, maluco. Mira lá pra cá. A vilinha vai vir dentro da vilinha. Tô mirado, meu irmão. Olha aí vocês. Já tão indo pra lá ou não tô na casa ainda? Tamo no bombeiro, Fábio. Presta atenção no jogo. Eu sei que eu tô no bombeiro. É uma boa palavra. Hoje não, meu Vilar. Hoje eu descansei. Nem não. Hoje não, Vilar. Tá nesse, então, vendo alguém? Não. Quem atirou em quem? O Fábio deu um tiro ali de aviso. Tiro de aviso. Eu pensei que era alguém. Minha verdadeira era uma luz. Alken, foram 15 no super sub. Caralho. Fã de inimigo assim. Olha lá, reviver na loja. Lá da vilinha, ó. Seguindo. Tem um rapaz de paraquedas chegando ali, velho. Alô. Alô. O que é o dinheiro? Filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Mas como que não faz? Ladrão. Ladrãozinho. Seu ladrão. Quarto vagabundo chegando naquela loja. É uma defalação. Pedro, cadê os vés? Ah. Tirei os escudos. Vai ficar lá ainda. Ele vai ter que correr pra cá, velho. Pra cá. Tem um me olhando. Adelson, olha você. Derrubei. Derrubei o... Menino, eu vi só o sangue fugindo. O sangue fugindo, cara. Por isso que ele caiu, então. Nem foi meu tiro. Alguém. 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 Vai comer o cu dele ali agora. Olha o cara ali, é deitado. Calma, derrubei. Baixa confirmada. Sucesso. Meu querido Rimura, obrigado pelo seu quarto mês, não, foi o, foi o Chris Devil, o Chris Devil, obrigado pelo seu quinto mês, Azaf. Espera aí. Errei aqui. Mataram o meu amigo Azaf aqui. E aí, menino, obrigado Rimura, obrigado Azaf, obrigado Chris Azaf, vai ter que ser nesse NAP mesmo aí que tá foda, não, velho? Puta que pariu, velho, vai tomar no cu, uma chuva lá pro Chris Devil, obrigado, tamo junto, Chris Devil, obrigado, velho, obrigado Rimurão, fica tranquilo, mas você ainda me fez morrer, velho. Eu tô aqui, eu não tenho auto res, não. Vitor, aqui não, os caras tá aí. Tô aqui em cima, tô aqui em cima também. Que amor de Deus. Tá subi lá, velho, velho, arrumindo isso. Fica tranquilo, velho. Caralho, como é que pegou aqui essa porra de ataque de precisão? Cara, não sei, eu tava dentro do teu bagulho, ó. Eu tava bem no meio da sala aqui, velho. Obrigado, Gabe, tamo junto, velho. Gaze Eric, meu amor, obrigado pelos seus beats, viada. Eu só tinha, só tinha uma latinha dela só, viada. Cadê os caras, hein? Já atravessou tudo pra lá, ó. Vamos embora, vamos embora aqui, o pau quebrou a lei. Espera aí, vê onde vai chegar. Super Sub, ele é um modo que não é pago, ele é seletivo, velho. São pessoas devidamente selecionadas depois de uma prova. Conseguem ver a mais alta gameplay ainda, né? Aí tá cheio de gente, hein? Cara, então... Ah, sim, perdão. Eita, tem um cara me vendo ali. É, 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 eles. É, tem, 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 tem zap ali. São eles. Cara, o dia com os subs, geralmente eu jogo quando tem um jogo que joga muita gente, tá ligado? Ah, vale, valeu. Ou rimurão. Mas, via de regra, eu jogo com os brothers, velho. Porque fica mais interessante de entregar um entretenimento pra galera, tá ligado? Tô à frente, velho, tô à frente, velho. Calma. Calma. Subi. Porque não é todo mundo que, tipo, chega pra jogar e desenrola, tá ligado? Pra trocar ideia e tal, na moral. Sobe, gente. Sobe, 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 sobe. A galera geralmente trava, pô. Aí, tipo, às vezes não fica tão interessante, se ligou? Aqui, ó. Vambora, vambora. Não fica um bagulho fluido, um bagulho zoeiro, um bagulho bagunçado. Não, Mastroia, pare com isso, viado. Não é coisa de novo, não, viado. O sensor achou gente, hein? Então, tá cheio de... Pra esquerda, pra dentro do estágio. O cara vai pegar a gente pelas costas, velho. Tomei, tomei lá na frente, Fábio. Ative no cara lá, Fábio. Aqui, ó. Vou botar a praca primeiro, velho. Não posso parar, tá ali, ó. Olha lá, ó. Lá no predião, lá, lá no predião. Tem um caído ali já. Derrubou bem, derrubou bem. Tá nu, tá nu na minha frente, na minha frente tá nu. Fica tranquilo que ele vai levantar o cara ali. Caramba, esse cara, velho. Caramba, esse cara, velho. Caralho, velho. Cabou, 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 cabou. Agora eu vi, cara. Levanta ele, levanta ele. Levanta aqui, levanta aqui. Tem que ser muito rápido. Nossa, o gás, velho. Então, já era, já morreu todo mundo. Vai, vai embora, vai embora. Dá pra correr, dá pra correr, dá pra correr, dá pra correr, dá pra correr. Tem gente lá em cima do predião, viu? Toma cuidado. Fico e foda, meu irmão. Tem gente na nossa loja aqui na frente. Tomamos no cu. Tomamos na beira do cu, meu irmão. Obrigado, Gezeric. Obrigado, Rimurão. Se ligou, Rimurão. Não, tamo susto, tamo susto. Já mata esses caras da loja aqui. Quando tem um jogo que dá pra jogar geral, é do caralho. Fala, Foxy. Cadê vocês? Mata os caras da loja aqui, ó. Cadê, pão? Marca aí. Tem uns caras em cima do pred, pô. Eu não sei. Cadê os caras? O cara já botou a cara ali no prédio. Vai, vai. Sai, 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 sai. Sai da merda dos caras. Tô com 15 mil reais, véi. Eu vou comprar o alto-reis aí. Comprei placo e foda-se. Também. Comprei placo e alto-reis. Comprei placo e alto-reis. Olha o tiro, gente. Isso aí é tiro, gente. Pelo amor de Deus. É aí de dentro do prédio aí, véi. Ataque de hipercolossado. Bante inimigo acima. Botei os caras pra correr ali, véi. Ninguém aqui, véi. Tem uns caras lá no prédio ali. Eu tô com 3,800. Quem quiser comprar alguma coisa na loja, olha agora. Eita, eu botei o negócio errado. Quem quiser comprar alguma coisa na loja, olha agora. O ponte era uma boa, véi. Nossa, ponte era uma boa. Cara, na próxima hora eu não compro, véi. Olha os caras aí, ó. Olha os de trás ali, ó. Tô ficando tiros ainda. Deixa os caras trocar tiro lá. Deixa os caras trocar tiro lá. Pera aí, pera aí. Deve dar pra pegar isso aqui nessa saideira aqui. Não dá, não? Não sei, véi. Melhor a gente ficar mais perto da safe do que brigar bagunçado, véi. Tem que ficar pertinho da borda lá, véi. É mais jogo. Exatamente, Black Jaguar. É ela mesmo. Os caras tudo correndo pra lá. Eu só tô com duas... Ô, guys, Eric. Eu só tô com duas cervejas, pô. Do Iron Maiden, que é essa ali. Olha ali, olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha no prédio lá. Olha ali, ó. Mão aberta ali, gente. Não dá aberto não, véi. Cadê os mãos? Nossa, tô embora. Errei. Por isso. Derrubou, Zanf? O Zanf tá do paraquedeador. Não. Paraquedeador. Gás chegando. Decade. Alguém precisa disso? Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. Ali, ali, ali. O que é aquilo, gente? O que é aquilo? O Vitor tá trocando com alguém. Não avisou. Tá feito, tá feito, tá feito. Falou nada, véi. Falou nada, mãe. Eu dei um. Teu cu, Azaf. Vai se fuder, viado. Matou bem ninguém, véi. Eu também. Aqui, ó. Marca, 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 marca. Fica tranquilo. Aqui é Fênix 3, alto e claro. O ataque iminente. Peguei um. Fica bem, fica bem. Obrigado, Azaf. Deixa eu falar a rapa do Azaf, por favor. Obrigado, meu gay. Tamo junto, véi. Azaf. Para que, deeador. Para que, deeador, aqui atrás. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Matou? Matei. Matou? Show. Mas não é isso não, filha da puta. Tá achando o cara pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra cá. Tá, o cara ali. Olha a frente. Tá ali. Tô chegando lá. Tô chegando lá. Acho que tem outro, hein. Ali, ó. Tem tiro pra trás, hein. Tiro pra trás. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fechei as portas aqui. Os caras abrirem, faz barulho. Tem o cara na nossa frente aqui, dentro da lojinha. Tem o cara aqui também, ó. Ali, ó. Por ali, ó. Tá caído, tá caído. Finalizei. Alguém tá dando um tiro daqui, ó. Ali, tô indo. Tô aqui, tô aqui. Vem pra cá. Aqui é safe. Aqui é safe. Ai, caralho. Era você, Fabio. Tá doido, filho da peste. Aqui é safe. Aqui é safe. Aqui é safe. Chega, chega. Chega, que aqui é safe. Aqui o tanto de gente. Olha o tanto de gente ali. Acabou minha bala, hein. Matei um. Finalizei, finalizei um. Finalizei um. Porra nenhuma, velho. Tá muito longe. Volta, volta, volta. Volta, mano. Fica pra cá. Não dá cara não. Derrubei um. Derrubei um. Passou mais um. Finalizei. Tem um cara ali atrás de um bagulho nu, velho. Eu não tenho mais bala. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Relaxa. O gás vai pegar ele. Tem bala aqui dentro, Zé. Ele tá tossindo aqui, ó. Traz a bala pra mim, moço. Não, Moreno. Aqui não. Aqui não é bagunçado, não. Tô precisando de placa, que eu tô nu, velho. Eu não tenho... Vai, 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 vai. Tem cara ali, ó. Não tem mais bala. Atrás dessa... Não, não marquei ali. Meu ataque de aéreo do menino maluco já foi embora. Aonde, Vitor? Na minha frente aqui. Eu não marquei, marquei, marquei lá. Agora sou eu e você, meu gostoso. Aonde foi isso? Tá nu, tá nu, tá nu. Ali não tá marcado no verde, galera. Tá nu? Tirei os escutas do cara lá. Derrubou? Cai, Zaf. Cai, Zaf. Não. Tem mais lá, ó. Tá vindo lá, tá vindo lá. Tá no bequinho lá. Zaf, é aí. Calma. O cara que tá lá tá amanhã. Um passou ali pra trás. Um passou ali pra trás. Onde o Vitor tá aí, ó. Entrou aí, ó. Tem cara atrás da gente, mano. Cuidado com as costas aí. Tem cara atrás. Zafa. Tá bem aí. Tem mais um aqui. Tô chegando, tô chegando. Calma. E aí, galera. Que susto, mano. Aí se fuder. Vai se colocar pro lado de lá. Mano, como é que tem nove gente viva, velho? Tem um cara nu na minha frente. Um monte de porta aí. Vitor, não vai não, Vitor. Volta, volta, Vitor. Volta, Vitor. Não se afoba, não. Afoba, não. Matei, matei, matei. Finalizado. Tira na cabeça. Mas não foi equipe, não. Acabou! Faltar um. Melhor assim. Tá no telhado, só pode essa merda. Fudeu. Cadê isso? Vai, 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 vai. Aí. De bom, de bom. Voltei. O cara tá de ghost, velho. Ele tá aqui em cima. Tá em cima. Tá bem aqui em cima aqui, ó. Ele vai ter que descer dessa porra aí. Botou a cara, botou a cara. Tirei tudo. Tirei as blindagens todas. Ele vai ter que descer. Ganhamos, porra! Que vitória, porra do caralho! Que gameplay da porra é essa, rapaz? Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Que puta gameplay foda, meu irmão! Muita nisso, amigo! Caralho, que gameplay foda! Foi só botar arma masculina nessa porra! Que gameplay do caralho! Vai tomar no cu! Porra, vai até mandar mensagem pro meu amigo aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai tomar no cu. Que gameplay do caralho, filho de uma puta! Porra! Porra! Foi foda, foi foda! Boa pra caralho, boa pra caralho! Menino, foi lindo, foi lindo, velho! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Caralho! Caralho! Meu menino Shiryu, obrigado pelo seu décimo quarto mês de sub! Galeritos, obrigado pelo seu décimo mês! Azaf, pau no seu cu! E o do Anarquia também, chumalará pra porra! Meus meninos, viram o gameplay? Cadê o Shura pra falar merda agora? Esse filha da puta vai tomar no cu, Shura cor no safado! Ô, Twitch, por favor, tira mais um emote aí dele! Fica puta, fica puta e joga direito! Menino! Menino, cara matou mais do que é o Covid! Jesus Sereno do Amor, malicioso, né, velho? Porra! Caralho! Eu matei sete, maluco, dobrou a meta, só! Só! Ai, velho! Mano, desculpa não ler seus beats ali, mano, no meio do rolê, mas trocando tiro aqui, não tinha o que eu ler os beats, mano! Obrigado por eles! É foda! Isso aqui é só pra esse vídeo sair no YouTube, dizendo que eu fazendo aquela merda que eu não comer isso, eu sou um filho da puta! Meu querido Didico, obrigado pelo seu sub, seja bem-vindo, Ernesto vai lhe acompanhar por seus aposentos, tamo junto, Didico, obrigado, meu gay! Seja bem-vindo, tamo junto, caralho! E aí? Vou deixar eu dar uma mijada aí, passar uma DS. Tá vendo aí, Zan? Foi o puto, o puto lá, não faz negócio aí. O puto é, o puto é puta, porra! Maravilha! Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Vai tomar no cu, Azaf! Xugolarápio pro meu menino Azaf, por favor, obrigado pelo seu donate! Corno safado, me chupa! Olha pra isso, que coisa bonita isso aqui é, Raul e Filho, uma frutasça e gameplay, o Rawlings! Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Boa noite, amigo. Que vídeo reprise foi isso que você acabou de passar aí pra galera assiste? O cara do seu vídeo, Yogo Setinho. Toma no cu, Rawlings! Obrigado pelo seu no leite, filho da puta! Nada de refins, de pôr! Azaf! Obrigado pelo seu sub de presente, Roger. Você deve amor, respeito, sinceridade, honestidade, gameplay e obediência pro Azaf. Obrigado, Azaf! Tamo junto, Azaf! Obrigado, Rawlings! Obrigado, Azaf! De novo, Xugolarápio pro meu menino! Eu vou mijar que eu tô pocando pra mijar aqui, velho! Rapideco! Chego já! Obrigado, gays! Tamo junto, caralho! Fui! Fui!